Olá malta, é verdade, estou de volta e queria fazer só um breve pedir desculpas porque eu realmente não gravo vídeos há muito tempo e algumas pessoas têm me perguntado quando é que eu ia voltar, quando é que eu não ia, só que realmente este semestre da faculdade foi caótico e eu quis me concentrar nele porque queria aumentar as minhas notas, pronto, queria me focar no semestre, é o meu último ano então deixei o Youtube um bocadinho para trás, mas estou de volta e para quem não me conhece se chama Minhas, este é o meu canal ok, portei-me mal porque deixei de fazer vídeos durante muito tempo, mas subscrevam, não se vão arrepender e eu pus uma sondagem no Instagram, para quem não me segue é underscore Inhas Maria com dois As, underscore e pus uma sondagem no Instagram a perguntar que vídeo é que vocês queriam que eu trouxesse e ganhou editar as minhas fotos a edição das minhas fotos e é isso que eu vou fazer, vou editar com vocês as minhas fotografias, portanto, bora lá então, malta, eu, dos meus primeiros vídeos no Youtube acho que também foi ai, até estou nervosa, não fazia isto há muito tempo bem, mas dos meus primeiros vídeos no Youtube acho que também foi como edito as minhas fotos a aplicação onde eu edito as minhas fotos não mudou mas a edição das minhas fotografias também, também mas a edição das minhas fotografias mudou a aplicação é que é a mesma então, deve aparecer aqui a algures o ecrã do meu telemóvel não sei se é de me chegar mais para aqui ou assim ou se chegar para aqui é que eu não consigo ver, portanto é difícil será que está bem? não sei, vamos ver pronto, vai aparecer aqui o ecrã do meu telemóvel então, esta é a pasta onde eu ponho tudo o que envolve as minhas fotografias do Instagram então, tenho o Lightroom, que é esta tenho o Photoshop Fix, o Facetune, o Visco, o Story Looks, o PixArt, o Unfold e o Aham portanto, a primeira coisa que eu faço para editar uma fotografia depois de atirar, logicamente eu tento sempre escolher sítios com luz com bastante luz e sítios que não tenham muito ruído atrás, de fundo porque eu gosto de ter um Instagram assim limpinho e organizado eu sou dessas, gosto de organizar o meu Instagram gosto que ele esteja limpinho gosto que ele esteja harmonioso apesar de que eu acho que, assim, ele ainda não está como eu quero mas eu hei de chegar lá e, então, eu vou ao Lightroom já está aqui uma foto minha estão a ver o antes e o depois Casa da Música é um bom sítio para tirar fotografias gosto muito de lá tirar mas, pronto, estão a ver aqui o meu Lightroom tenho algumas fotos e eu vou importar uma que não esteja editada vou importar esta fotografia e, pronto temos aqui a fotografia sem edição e a única coisa que eu faço é ir às pré-definições do Lightroom e eu já tenho aqui os meus presets que fui eu que os fiz e tenho, pronto estes são os nomes que eu dou não liguem tenho o básico que é quando eu quero pôr uma fotografia que não me quero editar muito tenho este que é quando eu edito fotografias com maquilhagem para ela não não destrecer muito as cores da maquilhagem para ter as cores mais verdadeiras tipo, eu meto esta depois tenho aqui o meu preset principal que se chama Mel e o meu que é o Mel 2 tipo, eu tenho o Mel e o Mel 2 porque imaginem se esta foto tivesse com pouca luz tipo, se eu pusesse esta ela ia ficar muito escura então não sei, malta eu tenho estes dois e depois vejo onde é que se enquadra melhor a fotografia e tenho o simples que é mesmo tipo para coisas pequeninas não sei tenho esta edição simples já sei porque é que eu a criei eu criei esta edição simples para quando eu fazia as campanhas para a Garnier para ela não destrecer muito as cores dos produtos eu quando tirava fotografias aos produtos eu usava esta para não tirar a cor real aos produtos portanto eu aqui se calhar optava pelo Mel 2 que é como fica melhor mas vocês perguntam guininhas como é que se cria um preset e blá blá gente, é muito fácil aqui tipo, eles já têm pronto temos aqui isto como vocês estão a ver temos a luz a cor os efeitos e os detalhes que é o que eu uso na luz eu não mexo muito porque depois eu ajusto conforme a fotografia mas como estão a ver a minha exposição está em mais 13 o meu contraste está em menos 85 os meus reales estão a menos 100 as minhas sombras a mais 51 brancos menos 10 e pretos menos 15 depois na cor a cor é o que realmente depois difere na fotografia eu acho e se vocês querem fotografias com tons mais quentes arrastam isto para a parte amarela o meu estava nos 20 se querem fotografias em tons mais frios arrastam para a parte azul a minha estava nos 20 depois aqui eu também gosto das fotos com um bocado do fundo do cor de rosa então eu arrasto isto para os mais 22 no cor de rosa a vibração está no mais 5 e a saturação está no mais 5 também depois ah outra coisa aqui na mistura vocês depois podem tipo mexer nas cores individualmente e isto também faz muita diferença eu não gosto de ter muito muito amarelo na fotografia então tipo a minha saturação no amarelo como vocês estão a ver está nos menos 74 e a minha luminância e a matiz também já está a arrastar um bocadinho para o amarelo-laranja e não tanto para os verdes depois no laranja também tenho aqui a minha luminância eu o arrasto para os menos 25 porque dá um tom mais bronzeado à pele gente ok que um secret no Lightroom se vocês querem pôr um tonzinho mais bronzeado à pele o laranja pode ir para o menos é para o menos sempre porque se for assim fica muito branco estão a ver então sempre que vocês deixem vai ficando assim cada vez mais escurinho então pronto eu já sou branca o suficiente portanto a minha edição merece que esteja assim não tão pálida depois também os vermelhos os rosas os azuis é muito difícil para mexer no céu e depois os verdes que eu antes eu tirava os verdes todos porque eu não gostava de ver as árvores e assim mas depois a foto também ficava muito hum então eu comecei a habituar-me a gostar de ver tipo a paisagem verde então os meus verdes não estão assim tipo não têm a saturação toda mas também não tirei a saturação percebem? eu acho que disse bem pronto e é isto eu aprendi a fazer isto tudo em tutoriais no YouTube e a explorar porque vocês têm que perder um bocado de tempo a explorar isto e depois para vocês gravarem o vosso preset basta virem aqueles três pontinhos criar pré-definição e darem o nome esta como eu já tenho não preciso de dar e é basicamente isto que eu faço nas minhas fotografias a seguir se eu quiser tirar uma espinha se eu quiser tirar tipo a cabeça de uma pessoa que apareceu atrás ou se eu quiser tirar tipo o sujo de uma parede ou assim eu vou ao Photoshop fixe olha esta foto ok já está aqui deixem-me ver se eu tenho porque eu acho que tinha aqui uma espinha nesta foto e eu tirei whatever pronto vocês eu vou aumentar tem ali uma marquinha e o que eu vou fazer é no retocar carregam no retocar remoção de manchas estão a ver e tocam e ela desaparece é muito fixe e eu faço isto para diversas coisas para tirar a sujidade de uma parede para tirar uma pessoa é assim se a pessoa estiver muito próxima da fotografia vocês não vão tirar nada porque é assim depois a fotografia também fica defeituosa e não é isso que nós queremos mas para tirar pequenas manchas e assim é isto que eu faço no Photoshop fixe depois no Facetune eu uso o Facetune para dar detalhes às coisas ou para branquear coisas então vou aqui buscar a fotografia que eu editei não vou nada porque não as portei não é burra mas pronto vou usar uma destas e o que eu costumo fazer com o Facetune 2 porque é o gratuito que eu não vou pagar no retocar temos o branquear se eu quisesse branquear alguma coisa ou os dentes ou a parede ou até as sapatilhas fazia isso e depois os detalhes eu uso muito porque eu gosto de dar detalhes por exemplo aqui ao relógio aos meus olhos para ficarem para sobre sair mais não faço isto sempre faço isto quando tenho mais paciência mas faz diferença eu acho que faz diferença vejam só pronto a fotografia não sei eu gosto e é assim que eu faço e é isto que eu faço nas minhas fotografias malta não não tem nada que saber eu não sou profissional eu faço aquilo que eu gosto e aquilo que eu acho que fica bem e é isto eu não faço assim nada de especial nas fotografias depois uso eu para eu ver se alguma fotografia fica bem ao lado uma da outra ou não e aquela já estava publicada posso tirá-la daqui apesar de que ultimamente eu confesso que não tenho feito muito isto tenho publicado assim as fotografias um bocado à toa e com a fotografia que eu quero sem me importar muito se fica bem ou não mas depois eu acabo por me arrepender porque eu gostava de ter o Instagram mais harmonioso e não tenho mas eu gosto bastante de como ele está portanto como veem o que eu faço às fotografias não é assim nada de especial gente peço desculpa se vos desiludi mas é realmente isto que eu faço às fotografias não faço assim mais nada extraordinário e pronto acho que foi este o vídeo se vocês tiverem alguma dúvida podem vir falar comigo no Instagram que é a rede social onde eu estou mais e eu respondo sempre eu esclareço sempre já me vieram perguntar muitas vezes como é que eu faço como é que eu não faço eu esclareço sempre as vossas dúvidas portanto se tiverem alguma deixem nos comentários vão ao meu Instagram que é underscore Inhas Maria com dois A's no fim underscore subscrevam também aqui ao meu canal para ver se me dão assim uma motivaçãozinha para eu continuar deixem o vosso like e vemos-nos no próximo vídeo porque eu vou trazer mais malta eu prometo não vou ficar assim tanto tempo para outra vez ok? Tchau! Tchau! Tchau!